Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, vim aqui na minha mãe ver como é que ela estava e aproveitei e me deparei aqui, ó, com o que é o alvo de método dela. Espia só. Daqui a gente tá indo lá pro sítio da Anaí. Mas antes, pessoal, eu quero falar com vocês das 5 ervas medicinais da qual eu tô sempre falando com vocês aqui no canal sobre o e-book das 5 ervas medicinais. Gente, aqui na descrição do vídeo, gostaria muito que vocês clicassem aqui na descrição do vídeo, tá? Deixassem aí o e-mail de vocês pra vocês receberem o e-book das 5 ervas. Essas ervas são maravilhosas pra sua saúde. Você vai aprender a utilizar, você vai aprender a plantar e armazenar essas ervas. É tudo de bom, gente, essas ervas, tá bom? Então, clica aí e deixa o teu e-mail pra você estar recebendo o e-book das 5 ervas medicinais. Gente, minha mãe plantou um carocinho do que é o alvo de método aqui na casa dela, ó, só. Deu aqui, ó, três. Um do ladinho do outro. É com a arma linda do mundo. Ele dá muito fácil, ó, areia grossa, como vocês podem ver. Esse que é o alvo de método, dá muito fácil. Nós vamos lá no sítio da Anaí. Vim aqui pegar minha mãe pra pôr dela ir lá com a gente, ó. Olha como é que tá o pé de Siriguela. O quintal dela aqui é cheio de frutas. Tem cajá, tem Siriguela ali, os cajás ali. Aqui é Siriguela. E a gente vai aproveitar essa tarde e tentar tirar ela um pouquinho aqui dentro de casa. Vamos lá no sítio da nossa prima Anaí. E vou continuar o vídeo lá, vou continuar gravando lá pra mostrar pra vocês. Bora lá comigo, bora lá. Hein, meus amores? Já estamos aqui no sítio da Anaí, que estamos aqui no Pomar. Olhando os maracujá. Olha que arma linda. Cada maracujá enorme que tem aqui. Junto do pé de laranja, olha. Já chupamos laranja, eu e a Sarah. Dá um alô, hein, Sarah? Oi. A Sarah é um pouco tímida. Nós já estávamos aqui olhando os feijões de corda do seu Valby. Ele diz que é um feijão de corda amarelinha. Acho que o que é Sarah? Pra eu mostrar a sementinha. Vou levar alguns pra plantar lá no terreno. Ele é diferente do outro que eu plantei lá. O outro de lá, riscadinho. Esse ele é... É tipo assim, um salmão, ó. Bonito, ó. Vou levar essas sementinhas pra plantar lá. E tem bastante dele aqui, ó. Vamos esperar mais uma vezinho. Pra gente poder plantar lá pra continuar cultivando. Né, pessoal? Já vou pedindo vocês pra deixar like aí, compartilhar nosso vídeo. Pra que o nosso canal possa crescer. O Davizinho tá se recuperando. Que ele fez a cirurgia da Pênix, né? Mas já tá tudo bem com ele. Graças a Deus. A gente socorreu rapidinho. Foi de repente. Deu uma dorzinha na barriga dele. E eu falei... Desconfiei logo que podia ser isso, né? Aí a gente já levou ele já rápido pro hospital. E fez a cirurgia. Já tá tudo bem. Olha, esse pedido de guarda... Seu válido plantou aqui junto das pés de laranja. Eles vão subindo, né? Pelos pés de laranja. Aí dá... Aqui ele planta junto dos pés de laranja. Aqui também tem ervilha. A ervilha. Vou levar também essa ervilha pra poder plantar. Uma sementinha. A Sarah tá... A Sarah hoje tá colendo. A outra sementinha é diferente, ó. Tá vendo? Não é amarelinha, eu tô riscadinho. Aí ele planta feijão de corda, ervilha, maracujá. Tudo aqui junto dos pés de laranja. Porque você colhe laranja no alto, assim, em cima. Tá cargado, tá girando, sabe? E aqui embaixo você planta. Cole abóbora, feijão, ervilha. Dá pra colher bastante coisa. O Selvalbe disse que colheu bastante feijão de corda. Ontem aqui, maduro. E tem bastante. Vamos do lado de lá olhar mais um pouquinho a plantação do outro lado. Olha aqui, ó. Essa aqui é a fava branca. Ah, não. Ali eu colhi da branca. Essa daqui já é riscadinha, já é diferente. Pegando as sementinhas, deixa eu ver lá. Olha. Ai, que linda que é essa. Essa é bem riscadinha. É riscadinha. Olha aqui. A Sara pegou já araçazinho. Agora eu vou botar aqui com as favinhas. Olha aqui como é que tá o pé de... Aqui a gente conhece como fruta do conde, né? Ai, eu não sei como é que vocês chamam. Ó. Aqui a gente conhece como fruta do conde. Tá bem carregado. Os pés. Olha que linda. Essa aqui é tão gostosa, gente. É uma delícia. Essas frutas aqui. O pé tá bem carregado. Bem bonito. Esse aqui é o quiabo de metro do escuro. Já viu desse, Clara? Gente, esse aqui tá parecendo uma jararaca de tão grosso. Essa é enorme. Olha aí. Que bichão. Bem grossona. Essa aqui é o quiabo de metro. As laranjas. Bem carregadinho, ó. Bem bonito. Nossa, como está carregado de mamão ali. Que é maravilhoso, Magi. Mamãe comendo araçai, fazendo cara feia. Ai, que bichazinha. A Vera. Meu mamão. Olha aqui como é que tá o buquê de noiva de Naí. Linda, ó. Aqui tá a cigana. Aqui a gente conhece como cigana. Tá cheio de acerola. Como sempre, né? Eu venho aqui com uma acerolinha. Aproveitando e mostrando pra vocês. Vocês adoram ver aqui, ó. Como é que tá as prontas da Naí. Tá filmando aí. Seu Val, você vai fazer o galinheiro aí, seu Val? Eu vou fazer um galinheiro. Aí ganha as galinhas. Aí eu vou conseguir fazer um galinheiro aqui pra... Já tá cercado, né? É, tá cercado. Certo. Vou só fazer aqui uma... Cercado de tela aqui, ó. Pra elas dormirem, pros disto não pegarem. É, que aqui tem muito gambá, né? Ali na horta, no posteiro, tinha uma com três filhotes. É? Aí o que acontece? O rapaz que teve que catucou, se ela saiu pra fora, se botou a cara... Com os filhotinhos. É, saiu. E aqui dentro, nos pacotes de semente... É, tá aí dentro. Sério? Ah, não acredito. É só ele mexer com ela ali, você vê ela ali dentro. Ah, vou ali ver se achou ela. Vê ela. Seu Val disse que tem bem um gambá aqui dentro, gente. No quartinho de... Onde que ele guarda a semente. Vamos ver. Vocês conhecem o gambá? Tá aí, seu Val? Olha lá, olha lá dentro. Tá com filhotes? Ih, menina, tem um lote. Filhotinho. Ai, gente, aonde que ele mora? É filhotinho? Ah, uns filhotinhos. Um montão de gambá. Aí não tá a mãe não, seu Val. Não, só tá os filhotinhos. Olha, gente. Eles vieram... Ai, pedinho, vai tá a florzinha aqui. Não, é semente. É semente de almeirão. Eles tão morando... Aqui, outra. Tem mais aí? Mais. Olha, gente, aonde que os gambá mora? Dentro dos sacos de semente do seu Val. Essa aqui deve ser a mãe. A daí é grande, o rabo grosso. Ai, essa é grande. É a mãe dele. Que bonitinho. Aqui dentro. Olha onde que ela tá. Essa é a grana. É a grana. Olha lá. Olha, gente. Essa é a grande, pula de março, bota de um peço. É grande essa, não é? Nossa, é a mãe. Deixa eu ver. Gente, olha aqui, amor. Aqui os bichinhos. Moram aqui dentro. No quartinho, ó. Quartinho de ferramenta. Ai, saiu, saiu, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá. Tadinho, bota o bichinho ali. Um dia desse, o bicho com ela, ela correu e foi pra ali. Elas moram aqui dentro do quartinho de ferramenta. Bota aqui, seu Rob. É coisinho pra esquentar elezinho. Pera aí. Olha, gente. Que fofura os filhotinhos. Só aqui mesmo, seu Rob Nanai. Tem gente que, o dia dos bichinhos mata aqui, eles botam pra morar. Ainda botam tosinho pra esquentar. Tem uns três aí, uns três ou quatro? Não, tem muito mais. Que bonitinho. Olha a cara dela, que bonitinho. Só a gente mesmo. Tem botar aí pra esquentar eles. E ninguém pode mexer, né, seu Rob? É, ela foge. Aqui elas ficam morando, olha, ó. Ele vai se pendurar ali. E elas moram aqui, protegidas do sol, da chuva. E assim. Esse é tão bonitinho. Vamos lá, minha horta. Olha, gente. Aqui que tá. Elas tão morando aqui dentro do quartinho. Aí você vem aqui, ó. Tem mamão pra elas comerem. Ali tem goiaba. Ali tem banana. Aqui dentro, seu Rob guarda banana pra amadurecer, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ela sai do saco, se alimenta. Banana ouro. Aí, banana ouro. E volta a dormir ali de novo. Quem é que vai mexer com as bichinhas? Ninguém pode. Entendeu? Aqui é a proteção. E seu Rob tá fazendo galinha aqui do lado. Mas elas não comem porque elas têm muita fruta. O bicho só mexe. Só come galinha, essas coisas. Quando eles têm... Come, gente. Se eles têm comida, eles não comem. Não mexem. Eles moram tudo ali dentro do saco. Ali, ó. E... Não come galinha, não come nada. Porque... Gente, o que mais tem aqui é fruta. Ó, seriguela. Amora. Mamão. Pra que eles vão querer comer? As outras coisas. Fruta, pão. Aqui tem... Qual o nome dessa fruta aqui mesmo, seu Rob? Esse pé aqui? É... Tamarino. Tamarino. Tem tudo aqui. Aí, o Gambá vai comer galinha pra que você tem tudo quanto é fruta. Uma barra de tamarino... Ó, pessoal. A semente da cenoura, ó. Aqui os pés, seu Rob deixou. Pra... Dar semente, ó. Toda vez que eu venho aqui, eu levo pimenta diferente das que eu tenho. E... Lá eu pronto. Depois eu distribuo. Pra poder... Tudo semente de cenoura. Que legal. Eu filmei no dia que seu Rob tava plantando aqui os quiabos, ó. Olha aí. Mas tá tudo grandinho, ó. Tá as duas ali comendo... Comendo a cerola. As duas comendo a cerola. Essa aqui é a inhame caramuela, ó. Subindo pra lá. Olha, aquilo ali é ortiga. Vamos ali olhar mais um pouquinho. Aqui é uma mamãe macho madura, ó. É uma mamãe macho madura. Vamos aqui olhar mais um pouquinho. Olha aí como é que tá de semente de... Almeirão, ó. Almeirão japonês. Tá agarrando em mim as sementes. Olha aí a banana da terra. Olha o tamanho que tá. Sara e a Alice passou por lá. Aline. E eu já vim por cá. Filmando aqui. Hum! Acho que tem jaca madura. Tá com cheiro de jaca aqui. Olha aqui. Caiu no chão. Tá madura, ó. Madura, jaca. Já tá lascadinha. Olha em cima como aqui tá cheio de jaca. Olha aqui outra madura. Aqui, Sara. Jaca madura. Adora jaca, né? É apaixonada pela jaca. É? Tô uma apaixonada por jaca. Olha aí. Que belezura de jaca. Vamos lá de novo, filha. Você quer andar marra por lá? Tá. Vamos ver se tem manga. Leva lá pra naís. Jaca. Aqui nós estamos debaixo do pulmá. Vamos olhar mais um pouquinho. Aqui tá tão fresco, gente. Aqui é quente. Lá na rua tá quente. E aqui, por causa das árvores, tá tão fresquinho. Olha aí. Essa cerola daqui, ela é muito gostosa desse pé. Você vai passar por lá? Não. Tô fazendo um... Olha aí. Olha pra cá. Vou tirar uma foto. Abaixa um pouquinho. Tendo uma foto com a jaca. Olha aí. Essa aqui não é boa não. Para, mãe. Pede pessoal pra compartilhar e curtir o vídeo, Sara. Não esqueça de curtir e compartilhar. Para que o nosso canal venha fortalecer e crescer cada dia mais e mais. Então, pessoal. Vou ficando por aqui hoje com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Nós entramos por um lado e saímos por outro. Aqui tá onde que o seu Rob bota o esterco dele pra curtir. Aí colhe lá e bota aqui pra secar. Tem que ficar curtindo um mês. Tá? Nós vamos ficando por aqui hoje. Que o Aparecial venha abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Dá tchau aí, criança. Tchau. Pro pessoal. Um beijão pra todos. Que o Aparecial venha abençoar. Que o Aparecial venha abençoar a vida de cada um de vocês.